O título deste episódio Um tipo quer meter um escorredor de massa na tola e outro diz que fez amor com a extraterrestre e depois eu é que sou maluco Eu gosto de pessoas com convicções empenhadas em lutar por aquilo em que acreditam e há um inglês Ian Patrick que está a lutar pelo direito de ter a fotografia que ele quer na carta de condução o problema é que a Direção-Geral de Viação lá de Inglaterra não permite que ele tenha na carta a fotografia que ele quer Ele quer porque quer e está disposto a lutar até às últimas consequências por isso ele quer que na fotografia da carta de condução ele esteja com um escorredor de massa enfiado na cabeça Quem nunca passou por isto? É verdade, quem nunca teve essa paz Para provar como ele leva isto a sério ele publicou na internet uma fotografia sua com um escorredor de massa metido na tola e o ar dele é de poucos amigos este homem é um perigo e vai lutar com todas as suas forças para ter o escorredor de massa na cabeça e ninguém o vai poder impedir e só isto até aqui seria bom mas o melhor desta notícia vem a seguir eu vou ter de ler o que a notícia diz portanto, recapitulando ele diz que quer ter um escorredor de massa na cabeça para a foto da carta de condução a notícia diz então e passo a citar o inglês alega que o motivo é religioso bem, parecia que isto estava nos 10 mandamentos o famoso mandamento usarás o escorredor de massa na cabeça muito bem muita gente não fala nesse mandamento sabem porquê sabem porquê porque ele vem cá no fundo das placas vem em letras pequenas porquê? porque Deus escreveu os outros com letra demasiado grande e depois pensou que faltava um teve de encolher a letra já não tinha espaço, não era assim? teve de encolher estava lá em letras pequeninas usarás o escorredor de massa na cabeça motivos religiosos? ele diz que é membro de uma seita a seita chama-se Igreja do Monstro do Esparguete Voador ah para o melhor nome de sempre só uma igreja repara também conhecida como pastafarianismo perceberam? pasta pastafarianismo e neste caso a religião não é o ópio das massas olha, muito bom muito pertinente é nestas coisas que se vê que de facto esta equipa tem extremo sumo falamos de coisas de signos tarados mas de vez em quando há profundidade nós temos uma cultura nós temos uma cultura caramba às vezes até é demais às vezes eu tenho que tomar um compensa para reduzir um bocadinho do efeito porque a cultura começa aqui a trabalhar bom perante a nega da direcção-geral da aviação em que na carta ele tem o escorredor de massa na cabeça ele furioso fala então em discriminação religiosa e não pensem que isto é um caso isolado porque Ian Patrick não é o único a lutar o olhar para o escorredor ele não é o único a lutar pelo direito ao escorredor um outro membro desta seita assumiu recentemente o cargo de vereador no estado americano do Kansas usando um escorredor na cabeça ele estava no escritório com o escorredor na cabeça a tomar decisões sobre a freguesia dele e na Áustria um homem lutou pelo direito a usar um escorredor de massa na cabeça na fotografia da carta de condução e aí ganhou este homem, o austríaco, tem na carta de condução o escorredor na cabeça é justo ver que isto é tudo verdade é tudo verdade é tudo verdade e eu penso que vou abraçar o pastafarianismo porque eu adoro espaguete, malta o sentido da vida pode estar na massa não me olho na massa não me olho na massa Marco Bellini diz que o sentido da vida está em tudo bom, e agora? Marco Bellini é Deus, não é? é que é sábio claro que sim e agora, melhor história de sempre no Homem que Mordeu o Cão já disse isto de várias vezes? pois já, pois já mas estamos sempre a superar é a história do Pedro Lobo deixamos de acreditar exatamente deixamos de acreditar vocês vão gostar disto é a história de um lenhador chinês Meng Xiaofang como? Meng Xiaofang ele contou o que se passou com ele numa noite de 1994 e o que é que se passa baixo? é para lembrar-me da pendura eu lembro-me sempre da pendura quando dizes os nomes estrangeiros sim, sim temos de contar temos de contar para quem não sabe pendurmioku é uma figura clássica da história desta rubrica era uma senhora que fez uma operação plástica à sua própria cara usando óleo alimentar sim, que injetou em vez de botox na guerra de botox usou óleo e em seguida notícia ela chamava-se pendurmioku e a notícia que chegou à mesa de trabalho do homem que mordeu o cão dizia que a senhora chamava pendurmioku e nós achámos estranho que na Coreia houvesse o primeiro nome pendur e passados uns tempos eu descobri a notícia a mesma notícia num site inglês tanto original e o nome dela era hangmioku o que aconteceu foi que a notícia deve ter passado por um tradutor do Google e o tradutor do Google viu hang e depois pendur e então eu disse de facto é estranho uma senhora na Coreia chama-se pendurmioku mas pronto agora que ainda viste diz o nome do oriente este chama-se mesmo mengjiofang e ele jáofang ele diz que numa noite de 1994 estava deitado na cama com a esposa quando lhe aparece um extraterrestre no quarto ah, acontece muito e ele diz que uma coisa que recorda imediatamente são as coxas peludas do alienígena claro, sempre essas suas coxas peludas tão lindas essas suas antenas tão bonitas que belo treinar adiante ele diz que o extraterrestre fez amor com ele durante 40 minutos qual era o signo do extraterrestre carneiro de certeza 40 minutos diz ele 40 minutos em que fizeram amor enquanto levitavam Meng diz que foi a primeira e última vez na vida dele que traiu a esposa mas diz que ela compreendeu ainda percebeu isto não foi exatamente às escondidas dela eu acho que a levitar não é considerar traição e ela estava deitada ao pé dele ele não tem culpa que ela não tenha acordado claro outras coisas extraordinárias que Mengjiofang conta ele diz e passo a citar a relação sexual com o extraterrestre deixou-me uma cicatriz numa das coxas devido ao apetite sexual sem a levagem do ser espacial e a falta de pontaria eu acho que bom, então o apetite não era só sexual ele estava com fome queria uma bucha e na volta foi isso eu às vezes olho para as minhas coxas e penso isto fatiava se calhar não era mal outras boas frases deste homem que jura a pé juntos ter feito amor com o extraterrestre diz ele e passo a citar novamente o filho de um camponês chinês deve ter nascido num planeta distante sim um dia ele está sossegado em casa e aparece-lhe uma criatura peluda à porta pai pai são histórias bonitas ele foi submetido ao polígrafo e o detector de mentiras disse é tudo verdade isto é extraordinário há fotografias dele ligado à máquina e passou no teste passou no teste na volta isto aconteceu é parcela se não o aconteceu na volta aconteceu ninguém pode garantir mas parece-me muito credível eu falei dos pelos nas pernas sim sim extraterrestres com pernas peludas o ET era muito não não era o ET fazia depilação era cabeçudo era mas olha cá há aliens bem bem sexys recordo agora o filme Cacune que tinha uma alien que deu a volta a Steve Guttenberg é verdade sim senhor ele está a espreitar no barco pela feresta recordo também esse clássico do cinema chamado a minha madrasta é um extraterrestre ah Kim 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 que é feito e Kim que se passa convosco é Kim está ainda está uma mulher Kim Basinger está uma mulher enxuta ainda está enxuta está enxuta já saiu do banho ela é a mãe do Eminem o que o que? ela é a mãe do Eminem por causa do filme 8 Mile ah sim 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 só que na realidade mas espera aí o que aconteceu ela é Eminem Basinger pouca gente sabe o que? 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 o que?